O evento Universidade por um Dia tem como função mostrar para os alunos quais são os cursos que são ofertados aqui no Campo João Uchoa. E o Circulando vai mostrar tudo para vocês. Os futuros universitários participaram de palestras, oficinas e outras atividades. Os estudantes receberam orientações através de estandes organizados pelos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, fotografia, cinema, produção audiovisual, assistência social, direito, fisioterapia, entre outros. Estamos aqui fazendo uma exposição com o tema Serviço Social e Direitos Humanos. Usando como pano de fundo um dos princípios do código de ética do assistente social, que é a defesa intransigente dos direitos humanos, a recusa do arbítrio e do autoritarismo. O Serviço Social é uma profissão de luta pela classe trabalhadora, entendendo que vivemos num país que há uma desigualdade social. Então o Serviço Social trabalha diretamente com as políticas públicas, na assistência social, na saúde, na habitação, na educação. Então o curso forma profissionais assistentes sociais para trabalhar em diferentes espaços. Eu aconselho a todos a que entrem no curso, entrarem com vontade, não deixarem matéria acumular, porque isso é importante, não deixar matéria acumular. Começarem a estagiar, porque o estágio te dá uma boa ênfase na questão da diferença de direito na prática e direito na teoria, porque são totalmente diferentes. Entre com foco, entre com vontade e vamos tentar mudar um pouco essa visão do mundo a respeito dos advogados e demais servidores da justiça. Gostaria de ser delegado, né? Aplicar a justiça e vamos ver como é que vai ficar, porque eu ainda tenho umas dúvidas de como é que vai ser o curso, aprender sobre a legislação do nosso Brasil, que é extensa. Eu acho que é um momento muito importante, é um momento que muitas vezes ao longo do semestre a gente não tem oportunidade de vivenciar. Acho importante o aluno que está entrando conhecer o local onde ele vai estudar, conhecer os professores e coordenadores que atuam no curso dele, conhecer a equipe que faz a gestão da universidade, né? Então, o aluno, especialmente nessa unidade, ele é um aluno privilegiado. O ambiente de trabalho nosso aqui, de ensino, é um ambiente que acolhe o aluno, que entende as necessidades do aluno, como hoje o ensino deve acontecer em sala de aula, né? Então, eu acho que a finalidade desse evento é muito importante nesse sentido, né? De proporcionar ao aluno toda a estrutura que a Universidade de Sá hoje disponibiliza para que ele, enfim, complexe a sua formação.